Estamos aqui no bairro Botafogo, em Nova Iguaçu, em frente a onde, alguns meses atrás, era uma lona cultural, que não funcionava. Fomos trazidos aqui pela ação dos moradores que estavam ocupando a lona para trazer oficina de teatro, culturas e outras coisas, limparam e atuaram dentro da lona. Um belo dia, eu, como morador do bairro, acordei e me deparei com esse container que está aqui atrás, do lado da lona. E sem explicação alguma. Fomos buscar informação e descobrimos que a lona viraria uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, que já está quase em funcionamento, já está nos últimos retoques. E a gente acha que isso deve muito à ação dos moradores, que a lona estava aqui parada, as moscas, e os moradores simplesmente atuaram com a lona, começaram a fazer exposição para a lona. E isso, eu acho que trouxe a UPA.